A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A amazingly existente seems to want to live their powers Fucking Herman Não, não te dão. Ai, que era pra dentro da minha dama. Que era pra dentro da minha dama, que era pra dentro da minha dama. Ben, por exemplo, precisa ganar o juro. Você sabe que quer fazer um bom domínio. Você pode seguir aqui. para fazer um bom homem a mim. Por exemplo, que o que você sabe? Seu bem, o que você está aí? Eu vou responder. porque o que você está no seu, não é? Não é? Você está nos enviando. O que é isso? Olha só. Você não vai ficar com você! Não vai ser mais aí. Não vai ser mais isso. Oh, cara. Não vai ficar um filho. O que é isso? Você tem a assurância? Isso é uma matéria.